O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mais um, mais um, mais um. Ó, dois, mais um. Mais um! E aí, amor? Beleza, aqui o garoto na frente. Visão do jogo. Vamos, Lito. A gente já tá com a roupa de apanhado. Vamos jogar, vamos jogar ali. Aí, olha ali. Ei, ei! Vamos lá. Boa, gente. Vamos ali, ó. Vai lá, cara. Dois, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Vai lá, cara. 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 Boa, errei. Só boa, errei. Vamos lá. Vai, vai. Vamos jogar. Vamos, vai, vai, vai. Ei, ei, ei. Parou, parou. Vai lá. Ganhoto, ganhoto. Sai, sai, Filipe. Sai. Tem um canhoto aqui. Vai lá, Filipe. Filipe Paulo. Abre lá, machucinho. Abre lá. Fala pra ele. Vai. Vai. Parou, parou. Volta aqui. Vai lá, vai lá de novo. Dá a bola lá. Ó. Rola devagar, vai lá. Ele vai rolar. Vai fazer isso aqui, ó. Ó. O chacarrá tem diagonal. Não, não. 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 Ele vai rolar no time. Filipe. Calma. Bora devagar. Filipe está cruzado. A gente está aqui. Ó o Felipinho lá agarrado na trave lá, ó. Namorando na trave. Aí, bate. Bate. Vai no goleiro, vai no goleiro. Vai aprender, vai aprender. Vamo, meu. Ó o colega de teu lado. Ai meu Deus. Mati, é pra cima, Mati. Mati é pra cima. Mati é pra cima, Mati. Mati é pra cima. Mati é pra cima. Mati. Mati é pra cima. Vamos lá. Vai. Bate lateral. Vamos lá! Alli, deixa eu dar no atozinho, dá um para quiser. Larra, dois, dois... Pequê! Diva o rosto. Da! E aí, dois, dois... Vai! Deu! Vai, a gente vai! Pitera é jogada, Pitera é jogada! Aí meu garoto! Ai meu Deus! Quem erra? Capricha! Vamos! Esqueci! Vai lá! Bem, bem! Bem, bem! Bem, bem! Bem, bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Tanto ele! Vai no títio! 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 Aí, ó! Aí! Líder! Vai no títio! Vai! Vai! Vai na lateral! Vai! Aqui, ó! Ei! Ó! Põe! 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 Vamos lá. Vamos lá.